Oi, pessoal! Nesse segundo vídeo, ainda falando sobre a plataforma Desmos, eu vou explicar para vocês o que dá para fazer quando você se cadastra, quando você entra na plataforma. Eu vou focar em uma atividade específica, tá? Bom, quando você se cadastra, eu aqui me cadastrei com o e-mail do Google, você tem a opção de mudar o idioma, mas mesmo assim, quando você muda de página, às vezes o idioma também, ele automaticamente fica no inglês, você clica com o botão direito do mouse e coloca em traduzir para o português, tá? Do lado esquerdo da tela, você tem a opção de procurar por atividades mais populares, coleção e destaque, e tem um conjunto com suas coisas, dentre elas, as turmas que você tem, as atividades personalizadas por você, enfim, coisas que você já fez na plataforma. Eu vou clicar em turmas, e aí aqui tem uma turma que eu criei agora, mas você pode adicionar tantas turmas quantas você quiser, só clicar no botão azul aqui, adicionar nova turma, você pode importar direto do Google Saga de Aula, ou digitar uma nova turma aqui mesmo. Então, eu vou colocar, por exemplo, sexto ano de, por exemplo, adicionar nova turma, turma fica aqui, e aí para cada turma gerada tem um código fonte, um código de convite diferente. Aí eu vou clicar nesse código, e aí ele vai abrir, ó, você tem duas opções de mandar essa sala de aula para o aluno entrar, esse convite para o aluno. Uma delas é que ele acesse esse endereço do Desmos, como estudante, e aí ele insira esse código, convite, ou simplesmente você copia esse código todo, esse link todo aqui, e manda para o aluno. Aí ele vai abrir o navegador, vai colar no navegador dele aquele link, e aí, ó, insira o código, participar, já tem uma atividade atribuída aqui, e aí ele vai ver as atividades que já foram atribuídas, tá? Para ele. Se eu adicionar uma nova atividade, vai estar lá em participar. Como é que eu adiciono as atividades? Bom, aqui já tem um aluno, ó, que eu entrei, sexto ano de, eu entrei aqui, mas o aluno não precisa se cadastrar no Desmos, tá? Ele pode acessar a atividade sem estar cadastrado. Eu vou aqui, tanto no canto no busca, quanto atividades personalizadas, dá para eu ter acesso às atividades. Aqui em busca, eu vou colocar Mário, e já apareceu aqui o Super Mário Quadratis, que foi uma atividade produzida por essa pessoa aqui, imagino que seja um professor, uma atividade maravilhosa, que eu sempre uso com os meus alunos e eles amam. É uma atividade inspirada no Mário Bros, no jogo do Mário Bros, e é uma atividade para o ensino e aprendizado de funções, funções afim, funções quadráticas. Bom, eu já tinha usado essa atividade numa palestra que eu dei, por isso que vai aparecer aqui, ó, 13 alunos que acessaram essa atividade no dia 16 de outubro de 2020. Vou clicar em V Painel de Controle, e aí vocês vão ver como que é o layout da tela para o professor que está aplicando aquela atividade com os alunos. Então, ele manda o convite, manda o código, aqui o código está inativo, mas eu tenho a opção de ativar esse código, se eu quiser, eu reativá-lo, mas aqui ele está inativo, e aí vai aparecer aqui quantos alunos estão na atividade na tela 1, quantos alunos estão na tela 2, quantos alunos estão na tela 3, e assim sucessivamente. Isso tudo de forma instantânea. Então, é uma atividade que você consegue fazer com os seus alunos no momento síncrono de aula, porque ao mesmo tempo que os alunos estão lá, cada um deles no seu computador, mexendo na atividade, você consegue visualizar quantos alunos estão em cada uma das questões, se eles acertaram a questão, se eles erraram, se eles simplesmente passaram pela questão e não fizeram nada, já foram para a próxima, enfim. Então, você tem esse controle como professor de modo instantâneo, e consegue ver tudo o que o aluno fizer, se ele fizer um rabisco, se ele fizer um, digitar uma função, qualquer coisa que ele digitar, qualquer risco que ele fizer, você consegue ver de forma instantânea, e vai ficar tudo gravado aqui, com o nome dos alunos. Se você quiser projetar isso, para que os alunos vejam a evolução de toda a turma, mas você não quer que os nomes apareçam, para não gerar bullying entre a pessoa que ainda está na primeira questão, ou que errou várias, enfim, você pode clicar em anonimato, e aí o programa automaticamente vai transformar todos os nomes em pseudônimos. Você tem a opção também de pausar toda a atividade, porque muitas vezes você quer que o aluno pare de responder as questões, de tentar responder, porque você deu uma orientação, deu uma explicação, mas às vezes o aluno não para, ele está ali tentando, tentando, quer nem saber da explicação. Então, você pode clicar em pausar, a atividade toda vai ficar pausada automaticamente, enquanto você consegue dar a sua orientação, a sua observação, e o aluno fica impedido de jogar. E se você só quer, por exemplo, que o aluno avance para a segunda etapa, somente quando ele, todos os alunos tiverem terminado a primeira etapa, por exemplo, você também tem essa opção de pausar a segunda etapa, a terceira, enfim. Eu vou clicar aqui com três pontinhos, ó, ocultar página. Posso fazer isso também, eu vou ocultar todas as páginas. Ou, por exemplo, deixa eu ver aqui, é, somente em ocultar a página, e aí eu consigo ocultar para que o aluno só veja a página que eu quero que ele veja, tá? Vou tornar visível aqui as outras páginas agora. Pronto. Para cada uma dessas terras, eu consigo ver as respostas que os alunos deram. Aqui está em anonimato, vou tirar em anonimato. Então, por exemplo, o Claudio deu a resposta y igual a x menos 4. Francisca deu essa resposta. Mirtes deu y igual a 2x menos 20. Karina simplesmente colocou 3. Gius colocou y igual a menos x mais 3. Então, eu consigo ver a resposta de todo mundo aqui e como é que estava a resposta original. Como é que era a resposta original e a resposta de cada um dos alunos, tá? Isso para cada uma das terras, ó, eu consigo ver todas as respostas que os meninos deram, que os alunos deram, certinho? Bom, isso também é uma forma do professor visualizar todas as respostas dadas ao mesmo tempo. E aí, de novo, isso tudo vai aparecer de forma instantânea para o professor, tá? Bom, e aí deixa eu voltar aqui, cancelar essa parte aqui, que eu cliquei em ritmo sem querer. Voltar aqui para a página da atividade. Pronto. Nessa página aqui, eu posso clicar, por exemplo, nesse x aqui e ver como é que está. Juliana deixou em branco, não fez nada aqui. Vamos ver a Karina. Karina aqui colocou o número 3. Mas será que dá certo? Vou resetar, ó, não deu certo. 3 não chegou, o gráfico não chegou na moedinha. Agora, eu vou explicar para vocês como é que é essa atividade. Aqui eu estava na visão do professor, né? Eu vou lá para o décimo. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Voltei para a atividade. Aqui eu tenho uma prévia do que o aluno vai ver. Então, todas as 9 terras que o aluno vai visualizar. Cada uma dessas terras eu vou abrir, ó, e aí eu consigo ver como é que está a atividade, a função que vai aparecer, se eu quiser que apareça, ela vai aparecer. E aí, o aluno, ele vai testando novas funções e apertando nesse botão azul para ver se funciona. Funciona em que sentido? No sentido de que, à medida que ele vai modificando esses valores, por exemplo, vou deixar, ó, x menos 10 ao quadrado mais 1. Veja que o gráfico já modificou. Se eu tiro esse menos 10, aí o gráfico já modificou novamente. Se em vez de 1 eu coloco 10 ou 10x, menos 5, por exemplo, ou menos 50. Enfim, a cada vez que eu mudo os valores aqui de cada um dos coeficientes dessa função, o gráfico automaticamente ele também vai mudar. Eu só vou conseguir ver uma parte do gráfico. E o objetivo aqui é que o aluno consiga encontrar uma função de modo que parte desse gráfico, ele passe exatamente por esta moeda e o Mário consiga passar por essa moeda e a moeda vai girar, fazendo com que ele capture essa moeda. E aí, ele faz isso na primeira questão, aí depois ele faz na segunda, e assim ele vai fazendo, vai mudando os níveis de dificuldade. Aqui, ó, ele tem que colocar duas funções. Eu vou apertar em 1, porque são dois exemplos de funções. Então, ele foi para esse gráfico e depois vai para esse, ele conseguiu pegar as duas moedas e essa estrela. Mas a ideia é que o aluno coloque duas funções de modo que ele consiga pegar todas as moedas e todas as estrelas. Tá? Aqui já está dando exemplos de funções. Bom, mas eu não quero que tenha exemplos de funções para o meu aluno, quero que ele coloque do zero. Eu posso fazer isso? Pode, você pode editar essa atividade. Aqui nesses três pontinhos, aqui em cima da atividade, eu posso clicar em copiar e editar. E aí, automaticamente, ó, vão aparecer todas as nove telas e o modo de edição delas. Aqui do lado esquerdo, eu tenho a opção de colocar um gráfico para o aluno desenhar um gráfico, ou eu posso colocar um desenho para ele fazer um campo de desenho, ou uma tabela para ele preencher, ou uma equação, enfim. Cada um desses botões aqui, conforme eu vou colocando, aqui só tem a parte da instrução, que é uma nota sem legenda, tá? Em inglês, porque a pessoa que criou provavelmente deveria falar em inglês, né? O idioma dela deveria ser o inglês, mas eu posso colocar em português, por exemplo, modifique a função de modo que o gráfico passe, intercepte, não sei, intercepte a moeda, por exemplo. Aí você coloca aqui a opção para ele inserir a função e a cada um desses botões do lado esquerdo, por exemplo, vou clicar em gráfico. Quando eu clico, automaticamente vai ter um campo adicional para ele fazer um gráfico, montar um gráfico aqui, ou eu quero um campo de desenho, então, automaticamente vai aparecer aqui um campo para ele desenhar. Então, cada um desses botões que você inserir, ele vai aparecer aqui, mas você também pode, nesses três pontinhos, excluir os componentes que você adicionou. E assim você vai editando, ó, cada uma das atividades. Se você não quiser as nove, será que é tirar essa quarta? Você pode simplesmente excluir apertando nesse X aqui, ó, e você exclui essa página, tá? Bom, quando você terminou de fazer, é só clicar em publicar ou ver uma prévia de como está a atividade. E aqui também, em publicar, você tem a opção de salvar rascunho, ou adicionar novas páginas, se assim você quiser. Aqui você tem editar detalhes da atividade, então, você pode editar o nome da atividade, se você quiser, deixar público ou privado, enfim, tem várias outras opções de configuração dessa mesma atividade. E não é só essa atividade não, tá, gente? Qualquer atividade que tiver aqui disponível, já construída, você tem como editar essa atividade, copiar, fazer uma cópia dessa atividade, compartilhar com seus alunos, enfim. Uma vez que você editou a sua atividade, ou encontrou a sua atividade que você quer passar para os seus alunos, é só você clicar no botão atribuir. Então, atribuir as suas turmas ou um código de exceção único. Eu vou colocar em atribuir para as suas turmas, aqui eu tenho duas turmas criadas, você pode selecionar as duas turmas, ou selecionar uma delas e clicar em atribuir. E aí, automaticamente, ó, as atividades vão ser atribuídas para aquela turma, ok? É isso que eu queria passar para vocês. Eu foquei nessa atividade que eu gosto muito dela, e já faço isso com os meus alunos há um tempo, mas a plataforma já tem muitas outras atividades que vocês podem explorar, podem editar, podem usarlas, e para ensinar diversos outros conceitos matemáticos. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários.